bom dia galera vocês estão de boa eu estou de boa então eu fiz uma adaptação rígula posso porque da índia mudei casinha deles pra cá o que eles vão ficar o dia inteiro aqui ea noite recolhe então daí lá cidade cidade porquinhos da índia a pontinha foi subindo e pesando aqui ó que tubular a branquinha já está ali vou pegar os outros eu fiz uma adaptação né pra esse que é a cerquinha vocês estão vendo aí ó fiz a cerquinha pra eles não passar pra cá né descer pra lá tem um pezinho de limão ali ó a banquinha já tinha lá os dois pequenos a as caixinhas para isso aqui ó aí agora vou pegar os outros porquinhos da índia e colocar aqui aí ó agora pegar os outros lá um pouco então galera coloquei um pouco de brito aqui né agora coloquei os porquinhos da índia tudo aí ó onde eles vão ficar o dia inteiro né os porquinhos da índia estão lá comendo aí ó aí ó chiatinho né então deixa que ele super lá e e ative o sininho beleza família os porquinhos quase quando tem novidade no canal esses porquinhos são bem esperto ó o filhotinho que nasceu esse ratinho aí ó todo lá comendo né mostrando pra vocês a rotina dos porquinhos da índia aqui no meu caviário né é mudei as mudei a casinha deles pra cá né eles vão ficar o dia inteiro depois eu boto no viveiro lá onde que fica na noite a pontinha deles né que eles sobem então família vou ficando por aqui é vídeo curto mas um vídeo positivo é valeu até a próxima então família deixe aquele like obrigado pela força aí obrigado para todos os meus inscritos no canal tamo junto valeu família até a próxima e aí 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 e aí